A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guto tem um óculos de sol ai não? Não estou enxergando porra e não me lança a câmara velho aqui Guto 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 Gel Guto 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 Caminho 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 Eu vou é pelo instinto aqui não Só na reta da bola Curumil, o teu chuteiro é aqui, hein? Meu Deus! Meu Deus mesmo! Eu adoro quando o meu time toma jogo nesse jogo. O time ganha ali bacana, hein? Só pra... Bora, galera! Bora, porra! Bora, porra! O jogo começou, caralho! Oh, Felipe! Felipe vai levando ela, mano! Olha quem é ozinho! Valeu, Felipe! Valeu! Tirou, Israel! Foi, Israel! Foi, Israel! Vai, Felipe! Vai, Felipe! É, vai acordar, porra! Vai, rapinha! Vai, rapinha! Vai lá pra brigar, lá, porra! Vai lá pra brigar! Vai lá pra brigar! Vai lá pra brigar! Vai lá pra brigar! Ficou 4 caras lá, cara de porra, tem que ir voltar caralho Ficou 4 caras lá, cara de porra Bora, põe, bora, põe! Boa, moleque! Bora, põe, bora, põe! Bora, põe, bora, põe! Boa, põe, põe! Boa, põe, põe! Boa, põe, põe! Ei, cada um no seu, velho! Ei, ei, ei! Não foi porque eu fui dominar assim, cara! Põe, põe! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Caralho! Boa, moleque! Ó, vamos subir mais, põe! Ó o João de novo! Ó o João de novo! Não, vindo do João, mano! Esse lado tá mais aberto! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Põe, põe, põe! Como é que foi o gol, Fussi? Põe, põe! Já tinha um minuto de jogo! Põe! Põe, 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 põe! Põe, põe, põe! Saia da frente aí, põe! Bom, ó! Põe! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?